Em dias contados esteve aqui Um menino sábio que dominou toda geração Trazia consigo o princípio e o fim De todas as coisas nas suas mãos Ele foi menino na terra do hoje e do amanhã No sol e na chuva ele trabalhou como eu Deu graças ao pai pela vida e pelo amor E no dia a dia o menino cresceu E quem é ele? Ele é o filho de Deus E quem é ele? Ele é o filho de Deus E quem é ele? Ele é o filho de Deus E quem é ele? Ele é o filho de Deus O filho correto, temente, fiel e obediente A ordem do pai, do perdão Trazia nos lábios o grito da paz Cantava na selha a mais linda canção Ele aqui venceu os herodes, escribas e caifás E também a morte para nos dar salvação Seus dias de glória na terra não morreu Em vida ele foi para o pai, mas voltar prometeu E quem é ele? Ele é o filho de Deus E quem é ele? Ele é o filho de Deus E quem é ele? Ele é o filho de Deus E quem é ele? Ele é o filho de Deus E quem é ele? Ele é o filho de Deus E quem é ele? Ele é o filho de Deus